Música Senhoras e senhores, saudações, aqui que vos fala é o Detão, falamos direto da ag. automecânica do Sinop do Mato Grosso Estamos começando mais um BDM 4x4, seu canal de automóveis do Youtube, canal de caminhonete, de automóveis de tudo Hoje a quarentena passou aqui em Sinop, mas está a 50%, ou seja, metade da galera está de férias e está só eu, milionário e China trabalhando Só nós três E o Persista, o Persista novato que está fazendo uma contagem de estopes, vamos organizar as peças agora ali Está ficando legal ali o cara, já trabalhou hoje, está top Quero mostrar para vocês aqui, moçada, vamos direto para o assunto, olha só o que eu tenho aqui na minha escola Deixa eu mostrar, vou dar um zoom Olha aí moçada, SW4 2015, prata, interior preto Esse é o carro, moçada Dá uma olhada aqui, beleza Fazendo a troca de discos e pastilhas O que aconteceu aqui, Neto? O cliente, primeira coisa, ele veio aqui para trocar o... ele abasteceu num posto Olha que coisa interessante, moçada Ele abasteceu num posto e o carro ficou fraco Ele me ligou, né, já é cliente nosso Falei, traz aqui, vamos ver o filtro, que ela tem aquele pré-filtro e o filtro refil normal O pré-filtro, moçada, ele tem uma particularidade muito interessante Ele entope Já que ele entope, essa surpresa não passa para o motor E nem para o filtro secundário, certo? Ou o filtro primário Não importa Pessoas estão usando o Zé Frisinho, né? Ah, primário, secundário Tem dois filtros, pessoal O filtro de lata aqui na trave 4 A gente trocou ele e nisso ele falou Olha, o carro está puxando quando freia Quando a gente tirou, partilha muito fina Disco muito ovalizado, com muita rebarba Muita borda Aí fizemos o que? A troca dos dois filtros e do pastilha e disco, moçada Olha que beleza, o serviço do milionário garrado na orelha E como é que eu vou passar aqui agora, moçada? Aí o milionário, moçada Milionário Ah, milionário, hein? Nesta longa estrada da vida Que beleza Nós vamos ficar sem o Messias um dia, moçada Ó, o disco Como eu falei para vocês, ó Rebarba muito alto Se for para tirar essa rebarba aqui O disco é muito fino E esse tinha um agravante Algum objeto, material sólido Pegou aqui na nossa face Fez um sulco muito profundo aqui Para regularizar este disco Num passe, na famosa retífica Ele ficaria muito fino Tornando inviável a sua utilização Então o cliente optou pela troca Colocou dois discos, o carbão ali Aço e o carbão Como eu até mostrei para o cliente aqui, ó A qualidade de uma peça Ela se faz nos acabamentos Olha, tem essa marca aqui na face Isso aqui se chama-se pré-assentamento É para o freio alcançar O maior poder de frenagem Com a menor quilometragem possível Não é somente aquela face lisa Ele tem essa aqui, ó Parecendo um LP Sabe aqueles disto de vinil Preto? Que tinha aqueles risquinhos na música Pois é Ele tem igualzinho, ó Consegue ver no vídeo aí? Isso é pré-assentamento A partilha já vai ter um poder de frenagem Bem maior Já desde o momento da instalação do veículo A gente faz o nosso pré-aquecimento aqui O pré-assentamento Aqui para entregar para o cliente E ele vai sentir o poder de frenagem bem maior Já em poucos quilômetros Não como antigamente Que você tinha que andar 500 quilômetros até mais para sentar Com essa nova tecnologia aí na face do disco Isso reduz drasticamente Em 50 quilômetros já está No nível ideal de frenagem Beleza, moçada? É isso aí Hoje, sexta-feira Vamos dar aquela geral nos veículos Esse sapageiro Vai fazer um serviço de vazamento No diferencial dianteiro Fazer um serviço de vazamento Ali, aquele golfe Eu vou falar dele daqui a pouco Olha um golzinho aqui, ó Fez a instalação do rabicho O famoso rabicho O famoso engate Instalou o engate Está trocando óleo e filtro, moçada Trocando óleo e filtro E colocou o militec, ó Colocando militec Ó, quem estava com saudade do crente O crente, ó crente aí Fala crente Segura Quando te vejo E aí galera O crente só deu uma ajuda para nós aqui pessoal Nós está precisando de uma especialidade dele Ele é soldador, metalúrgico, padeiro, pregador da palavra É conselheiro, massagista Tudo ele, tudo ele faz um pouco Aí nós precisava que ele desse uma ajuda aqui na oficina E tudo, ele ajudou nós aí Valeu clientel, velha força Um abraço Vou falar daquele golfe ali, moçada Sabe o que aconteceu com esse golfe? Sabe o que aconteceu com esse golfe? Olha essa luminosidade Esse horário é... Foda Remoção do cabeçote, moçada Cadê a correia? Vou mostrar aqui por baixo Para vocês O cliente Olha aí Pedaço da correia aqui, está vendo? Olha aí, pendurado aí Olha a areia dentro do compartimento aí Está vendo essa areia aí? Viu toda aquela areia ali no compartimento da correia dentada? Pois então Ele foi no estado de fazenda Pegou um areão Esse areão Entrou ali dentro da correia dentada A correia motriz soltou um fiapo Como vocês viram Esse fiapo Está pendurado ali Entrou na correia dentada Pulou a correia dentada Atropelou a válvula Aí o carro desligou Não pegou mais E chegou no guinche aqui agora Pois é Vamos acompanhar aí Esse serviço aí Reparo no cabeçote Devido a empenho de válvulas, moçada Beleza? Então estamos aí Primeiro dia Segundo dia Ontem foi um dia mais de aquecimento Hoje estamos com a porta aberta Essa quarentena em cinquenta por cento Estamos fazendo aqui agora Para O rei da equipe está de férias Estou só eu, o milionário E o pescista E o menino chinês Bora lá Vamos ver se a gente consegue gravar um vídeo hoje bem legal Moçada do BDM Agora A iluminação está colaborando O sol está colaborando Não está aquela Penumbra É iluminada É iluminada Que Ofusca a imagem Vamos dar uma olhada aqui Nesse motor do Golf Moçada Que quebrou Que saiu fora do ponto Dá uma olhada Para vocês verem O areão Que esse carro pegou Olha o tanto de areia em cima Do motor Por dentro Olha lá Tudo areia Aquela areia solta Está vendo Aquela granilha Aquela coisa bem solta Esse Você pode ver Que o carro Não tem esse costume De estar no areão Aqui na parte de baixo Está cheio de areia Ali já não está Na coluna do amortecedor Limpinho Na outra coluna Aqui também Tudo limpinho Está vendo Então esse areão Foi nessa viagem Olha onde a areia entrou De Jesus amado E aqui Na correia dentada Você Olha Dentro da correia A areia O famoso areão Olha lá atrás Deixa eu mostrar aqui Olha o pedaço da correia Abre durada E olha Dentro da correia dentada Está vendo Vamos tirar fora Correia Aqui a correia motriz Moçada Olha a finurinha Que ela ficou Perdeu Uma tira Dela aqui Essa tira Estou dentro Da correia dentada E pulou Fez eu pular A correia dentada Olha a areia Onde pegou aqui Está vendo Olha Pegou a areia Aqui Vamos lá ver O cabeçote O cabeçote O cabeçote O cabeçote Está Empenou Todas as válvulas Todas Complicado Olha Olha aqui Olha A válvula empenada Como é que fica Moçada Está vendo Aí Olha Olha aí Esse ângulo Para você ver O empenar a válvula Essa empenou Aqui Empenou Aqui Empenou 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 Todas Empenou Todas Moçada Olha o areão Que está Montando o cabeçote Olha o areão Que saiu Então moçada Está aqui O cabeçote Dele fora Removido Vamos mandar Para o nosso amigo Carioca De cara Oito válvulas Empenou Todas as válvulas Essa atropelada De válvula Essa Saiu do ponto Todas as válvulas E depois Vamos ver O que aconteceu Com guia Sede Retentores Mas eu acredito Vai ter que trocar tudo Vai ter que dar um geral Desse cabeçote Beleza E como a gente está Naquele dia BDM É moda antiga A Pagerão Aqui vai fazer Aquele serviço Do retentor Que eu falei Moçada Ó Retentor Da lateral Diferencial Dianteiro Olha O óleo Como é que está ruim Olha esse óleo Moçada Cheio de água Está vendo Tem que fazer As revisões No veículo Moçada Esse óleo É muito esquecido Esse óleo Da dianteira É esquecido Moçada Olha como é que estava ruim Branco Aí vai ser trocado Esse Esse óleo Esse retentor Esse pivô Está com folga Deixa eu ver se consigo Captar folga dele Aqui na câmera Deixa eu ver Se não mexe Na folga Do pivô Aqui Aí ele Moçada Menino Chinês Ó moçada A folga Vamos ver Se não se pega A folga No visual Aí moçada Ó Ó a folga Aí ó Olha aí A ela aí Ó Beleza né Ó Folga aqui E aqui ó Folgado Então tem esse pivô O retentor Eu vou dar uma geral Para o cliente Aqui no carro dele Vamos ver Esses olhos Do Os outros olhos Do veículo Como é que está Pagerona Pagerão Ó Que beleza Pagerão preto Eu tinha uma parecida Com essa aí Eu tinha uma pajeira Parecida com essa Boa também 2000 a minha Só que Era um Essa aqui é 2008 A minha era ano 2000 Olha quem está ali Moçada Olha quem está ali A garbosa Então garbosa Só que está precisando A limpeza de pele Tem que mandar Dar uma geral Na garbosa Semana que vem Assim que os lavadores Voltaram ao normal Vou mandar dar uma geral Nela Tamo junto Moçada Do BDM A Pagero Preta Pagero negra O cliente Já autorizou o serviço Vai começar A fazer o serviço Dela aqui Engrachar os cubos Retentor O retentor novo Moçada Já está no local Ali ó Vazando o retentor Da lateral Do diferencial Dianteiro Já está no lugar O retentor novo O pessoal Marrou com a corda Pinta Para garantir Que ela não escapa Não teve posição Para pôr o ganchinho Meter um acorde Aí ó Beleza E aqui Estamos É Motor Tem um vídeo Ah esse aqui é o motor Da Da Sport Moçada Mas tem um vídeo Específico desse carro Aí tá Tem vídeo dele Então não vou falar nada Sobre esse motor aí O Golf Já levamos o cabeçote Para o Carioca Aquele Golf lá E hoje moçada É sexta-feira Se é sexta-feira É hora de começar A gravar As perguntas E respostas Do BDM Pergunte ao mecânico Netão Bora lá Então vamos Moçada do BDM Com quarentena Sem quarentena Não podemos ficar Sem o BDM Sabadão Não é mesmo Hoje vamos responder Algumas perguntas Que vieram durante a semana Deixa eu comentar Uma coisa para vocês Pessoal O O YouTube Não está me entregando As perguntas Acredita nisso Comentários Eu fui olhar aqui Rapaz Eu estava vendo Um vídeo Depois que eu Achei por acaso Alguns comentários O do Nando Ele comentou lá Naquele serviço Da troca do motor Da Pajero Nenhum daquele comentário Do Nando Veio nem na minha caixa De entrada E nem Nas notificações Que aparece aqui No canto da tela Aí moçada O que eu falei agora Sobre O YouTube Não entregar As notificações Dá uma olhada aqui Essa aqui É a página Que eu tenho Assim como vocês No YouTube Certo A página pessoal Minha Está aqui No meu perfil O meu perfil Aqui Beleza A página do canal É essa aqui Essa página Do canal Aí eu entro aqui Pessoal da canal YouTube Estúdio Enfim Aqui eu tenho Todas as ferramentas Do canal Certo Muito bem Olha essa aqui Três notificações Certo Do momento Que eu lancei O vídeo Deixa eu colocar O vídeo aqui Está em favoritos Deixa eu colocar Mais recente Agora aqui Mais recente Do momento Que eu lancei O vídeo Da S10 Três notificações Cada notificação Dessa Equivale a um comentário Certo Beleza Vamos entrar nela Aqui Vamos ver então Olha aqui Eu clico aqui Olha lá Do Alas Bezerra Do Aildo Barbosa Ô Alas Estou funcionando 50% Beleza A pergunta Que ele fez Ela está funcionando Neto 50% E aqui Aí já passou Aqui um cara Que eu sou inscrito No canal dele Beleza Muito bem Aí eu entro No vídeo Moçada Vamos entrar No vídeo Agora Eu entro Aqui no vídeo Olha aí Tem oito Comentários Então o que acontece Teriam que ter Oito notificações Ali E só tinham Três Está vendo Moçada O Youtube Não está entregando Nossas Nem para mim Está entregando Comentários Que coisa né Mas é isso aí Beleza Falou Enfim Então os percalços Dessa vida de Youtube Vamos começar Muito bem Moçada Com o Alas Bezerra Ele fez duas perguntas Naquele vídeo De montagem Do motor Da Hydux Ele falou assim E como a gente Pode ver Se o motor Está contaminado Assim na hora De comprar Uma caminhonete O Alas É difícil Primeira coisa É você olhar O óleo Do motor Tá Com a contaminação Como essa Mesmo que a pessoa Troque o óleo Mesmo que ela troque o óleo Esse óleo Vai ficar Muito grosso Entendeu Vai ficar muito grosso Vai puxar vareta Você vai ver Que é um óleo Pastoso Bem grosso Então o mais indicado É Não trocar Quer comprar um carro Dá uma olhada No óleo Como eu já falei Em algum vídeo Acho que no Sábado passado Dá uma olhada Na parte de vazamento Do motor Na qualidade do óleo No nível do óleo Entendeu Passa o dedo Por mais que Dedômito não funciona É bom para ver Essa parte Esse óleo É muito grosso Porque esse óleo É muito grosso Moçada São a graça De dentro O Alas Bezerra Falou assim também Então Neto Atualton usa o mesmo bloco Para ambos motores 2.5 e 3.0 Sim É a mesma forma Vamos dizer assim É a mesma forma Lá na fundição Não o mesmo bloco Beleza Que como a gente viu No vídeo da Triton Versus Pagero Aquele vídeo Da montagem do motor Esse vídeo aqui Vai ter diferenças Cada bloco Tem a sua particularidade Beleza Mas A forma É a mesma O Lincoln Sampaio Perguntou Esse restritor de óleo É só para 1KD FTV Ou é para 2KD Também Restritor de óleo Pessoal É que entre o bloco E o cabeçote Tem um Um tubinho Vamos chamar de tubinho Que faz a restrição do óleo Para aumentar a pressão Para Para o óleo subindo Do cabeçote Mais pressionado Entendeu E sim É nos dois motores Nos dois motores Esse restritor Eu já vi montar o motor E ficar batendo Por causa do motor Sem ele Depois que perde Cara É um trabalho O Henrique Molina Falou Bom dia Grande canal Preciso trocar o retentor de válvula Na minha guerreira Motor 1KD FTV 3.0 16 válvulas Vai precisar fazer o cabeçote Tem ideia de preço Para esse serviço Grande abraço Molina O seguinte O Carioca Que é o meu cabeçoteiro A gente vê o cabeçote que faz para mim É o Carioca VS Retifica Ele cobra na média Uns 800 reais Mais ou menos Serviço completo Desempenho Desempenho Planha Sede Trocar guia Trocar válvula Regulagem Tudo Deixa pronto Chega aqui Só vai instalar Beleza E tem um vídeo de cabeçote No canal Sabia Esse vídeo aqui Que eu gravei lá Na retifica dele Assiste aí Wilson Ribeiro Meu amigo Qual o melhor óleo para usar Nesse motor Turbo Diesel Hilux SW4 2008 Ou seja Qual é a sua orientação Como profissional Wilson Ribeiro Tamo junto Cara Pode colocar O 10W40 Sintético Da Repsol Eu ainda não tenho Desse óleo aqui Que eu estou usando O 10W40 da Motu Mas como vocês sabem E já viram aí Na aba comunidade Eu fechei uma parceria De óleo Com a Repsol Eu estou muito satisfeito Pessoal O óleo O meu óleo de direção Que eu falei para vocês Até que são 3 O da Repsol chegou Moçada Ele é melhor Que o da Valvoline Não que o Valvoline Seja ruim Ele é muito bom E o da Repsol É superior Beleza Inclusive Semana que vem Eu acho que eu vou fazer Um óleo Um vídeo Um vídeo curto Mostrando esses dois óleos Esses dois lubrificantes Para vocês verem A diferença do Repsol E do Valvoline Eu estou muito satisfeito O Repsol É superior Nesse vídeo Eu mostro Porque ele é superior Beleza moçada Então semana que vem Não sei o dia Vamos falar semana que vem Vou farei o vídeo E colocarei Beleza Chegou o contrato É Chegou o contrato Da parceria Estou todo parceiro Eu trato aqui O Bira Alves Moçada Falou assim Netão Tem uma Hilux 2006 3.0 Qual o óleo Recomendado Bira A mesma pergunta A mesma resposta Que eu dei Para o Wilson O óleo O óleo 10W40 Sintético Ou não O que é isso Mauro Franco Desse jeito Desse jeito Eu fico sem jeito Mas tá munido Obrigado pelas suas palavras Gentis aí O Anerildo Pereira Moçada Fala Netão Beleza Vou fazer uma pergunta Para você E se você comprar Uma Hilux E fizer as trocas De óleo direitinho Tudo do jeito Mesmo assim Dá aquela borra No motor Que vem mostrando aí Ou isso é por causa Do nosso combustível Valeu aí Obrigado Tô curtindo tudo Que é postado aí Da Rague Um abraço Para todos Anerildo Se você fizer as trocas Do óleo certinho Adiantar a troca É pra 10 mil Óleo certo Troca com 8 galera Por que vai dar 10 mil Trocando isso Fazendo troca Procurando ver A qualidade do óleo O óleo Ainda assim Produz aquela borra Tá Por causa do combustível Nosso combustível É problema É um problema Quando ele já é ruim Na fonte Né A gasolina vem com álcool Isso é um absurdo Na minha opinião Eu digo pra vocês Que uma das maiores Enganações No Brasil Foi o carro flex Porque quando o carro Era a gasolina Ele fazia uma média Muito alta Entendeu Eu lembro que o Corolla Na época Em 2000 Faziam 16 Seis 15 quilômetros Com um litro de gasolina Passou o seu flex Essa média caiu pra nove Praticamente a metade Hoje em dia Toda essa tecnologia Embarcada Durbo Dá um salto de motores Em híbrida Transformando a frota Em híbrida Estão conseguindo médias parecidas Né Mas olha só 20 anos depois Moçada Então Infelizmente Nosso diesel é muito ruim E quando a gasolina Já vem com álcool O dono do posto Os inescrupulosos Obviamente Tem dono do posto Honesto Galera Ele já coloca mais algum produto Alguma carniça lá dentro Alguma sujeira Aí pronto Contamina E o óleo nosso Tanto o 500 quanto o S10 Vem com óleo vegetal dentro Então Infelizmente Vai dar sim A incorrência será menor E a agressividade da borra Também será menor Mas Vai acontecer Josiane Tomás Boa noite Muito bons seus vídeos Você acha que esse motor 3x2 da Triton Tem a mesma durabilidade Dos dados Toyota Hilux Obrigado Fala Josiane Bom demais Tem sim Esse motor 3x2 da Triton É um motor que eu respeito Eu só vi problema nele Até hoje Por Algum Fator externo Nunca por desgaste Sempre Alguma coisa Forou radiador Falta óleo Falta troca de óleo Enfim Travou O tensionador da corrente Mas o motor em si Não vi da problema ainda O doutor Pimpolho Fluido de radiador Qual o melhor Que o original Qual o melhor Que o original Da Toyota Porque tem uma Rádio 2010 Com o original E está na mesma cor Com o manual Não há precisão Para troca Doutor Pimpolho O manual De veículos Principalmente esses importados Eles vem Da matriz Americana Japonesa Enfim E lá nesse local Realmente não se troca Fluido Aditivo Ou troca pouco No Brasil é diferente Aqui É tudo mais Brutal Para um carro Certo Ou seja Eu estava na Toyota No ano 2000 Certo No começo dos anos 2000 E se trocava O ativo do radiador A cada 20 mil quilômetros O que eu uso O que eu uso aqui É o paraflu Inclusive essa resposta Gerou várias Repercussões Gente pessoal Que se debateu ali Eu uso o paraflu Vai ter um vídeo De uma revisão Soft Light Sensível Não sei De RaiLux Semana que vem RaiLux 2015 Tem dois vídeos De RaiLux 2015 Pessoal Um review Que eu fiz De uma RaiLux 2015 Uma revisão soft Aguarde Semana que vem E aí O cliente trouxe O original Você vai lá Ver o original Eu fazendo um comentário Sobre isso Lá nesse vídeo Pessoal E que bom né Que eu gravei Eu estou com os vídeos Estocados Entre astas Estou com Eu tenho vídeo gravado aqui Olha Ficamos nesse período De quarentena aí Graças a Deus Não faltou Não faltou Vídeo no BDM Tamo junto O João Vieira Muito boa explicação Tem uma pergunta Sobre freio Para você Netão Se possível Responda no Zap Ou João Vai responder aqui Para todo mundo Ficar sabendo É o seguinte Às vezes Quando passa um lugar Em que a pista Ou estrada É irregular Ao pisar No tal de freio Faz um barulho estranho E o freio fica inoperante O que pode ser isso? Ô João Eu tenho quase certeza Que não é inoperante Você sente o pedal Ficando assim Quer ver? Prrr 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 E o pedal Fica vindo para trás Não é isso? Esse aí é o ABS Em funcionamento É É o sistema ABS Já peguei muito carro Assim Quando o SW4 2001 Começou a vir com ABS Muitos proprietários Iam lá reclamar do freio Que Ô meu freio Tá roncando Com revisão de 5 mil De mil De 10 mil quilômetros Mas não Era o ABS Em funcionamento Prrr Prrr Entendeu? É normal isso aí Você pode perceber Que o seu carro Não fica inoperante Ele freia Porque o poder maior De frenagem Do veículo Moçada É a pastilha Contra o disco Ou contra a sapato Contra o tambor E não O atrito do pneu Com asfalto Isso não freia nada Isso até derrapa O que freia o veículo É o próprio veículo Ou seja É o sistema de freio Aplicando carga Em cima dos discos Isso freia o carro Tá? Por isso que o sistema O ABS É um sucesso Quando foi lançado O Bira Alves De novo moçada Netão Bons seus vídeos Ajuda muito a galera A fazer a manutenção Correta de nossos veículos Me tira uma dúvida Tem uma Hilux 3.0 2006 automática Será que ela Tem que fazer uma blocante? Bira faz o seguinte Levanta A traseira da caminhonete Pode ser no macaco Jacaré Na borracharia Enfim Ou no elevador Roda o pneu Se os dois Quando você rodar um Qualquer pneu Se você rodar o pneu Olha o outro do outro lado Se ele rodar Para o mesmo lado Ou seja Se você rodar para frente E o outro pneu Também rodar para frente É blocante Se você rodar o pneu E o do outro lado Rodar para trás Ou ficar parado Não é blocante Beleza? O Nando Alditec Netão Minha camiseta Do PDM E da Repsol Beleza? Não despreze o meu pedido KKK Pessoal Eu prometi essa camiseta Por isso que não vou Prometer mais nada Rapaz Eu mandei o cara Fazer uma camiseta Moçada do céu Ainda bem Que eu mandei fazer uma amostra Que bordado feio Aí eu mandei para outra empresa Fazer uma amostra para mim Depois eu mostro Essa camiseta feia E a outra Já fez Ah, voltando a responder Calma, Nando Está Está na programação De 2020 Vamos ver Tem esse restinho do ano Para a gente resolver Esse problema Da camiseta Beleza? E da Repsol Falei com o pessoal ontem Adesivo Camiseta Chaveiro Enfim Painel Vai fazer um painel aqui dentro Eu vou escrever Repsol Na fachada Em algum lugar também Eu acho bonita Essa logomarca E eu já falei para eles Não, vou falar isso para eles Mas vou fazer O Lucas Soares Moçada Fala assim Netão Fala mais sobre o problema No câmbio do Corolla É que eu contei Que o Desses Desses vários Inúmeros veículos Que eu troquei Óleo de câmbio automático Aqui O único que eu tive Problema até hoje Foi o Corolla 2011 E Lucas O seguinte Para ajudar Era filha de um cliente meu De longa data Longinho com a data Ela veio Ela estava passando Uns dias aqui Veio ver um barulho No carro A gente olhou E o óleo estava muito queimado A gente ofereceu a troca E Era uma troca De uma marca brasileira Famosa por seus postos Mas não vou falar Que marca é Mas O bom entendedor Meia pala Bás Entendeu? Meia palavra Basta Meia pala Bás Eu coloquei esse óleo O carro Pede O Type T4 Era um Corolla 2011 Como eu falei E eu botei o Dexon 5 Ela morava em Cuiabá Foi para Cuiabá Antes de ir para Cuiabá O câmbio travou Quando chegou lá O pessoal falou Que eu botei um óleo Pé de rato No carro da mulher Botei um óleo qualquer Pessoal muito direito Muito correto Nem veio atrás de mim Falou Não vai atrás Mas o pai dela Como era meu cliente Mais de 10 anos Veio aqui Todo sem jeito Aquele dia foi um dia terrível Todo sem jeito Era um dia chuvoso Ele chegou aqui Todo desconfiado Falei Meu Deus do céu Sentou ali Contou a história Eu falei Não acredito Não pode ser E tal VF mesmo E nesse dia Eu troquei ideia Com o pessoal Da R.A. Da Repsol Que vai fazer Que fizeram parceria Liguei para o representante Que me visitou aqui Contei a história para ele Nós trocamos uma longa ideia Vem uns 40 minutos Falando sobre óleo De câmbio automático Sobre toda a especificação Sobre toda aprovação Sobre toda A classificação do óleo E eu fiz uma proposta Para o dono do carro Falei Olha Esse óleo aqui é bom Eu quero que o senhor entenda Que aconteceu algo Aconteceu algo Que realmente Está fora do meu controle Fazer o seguinte Eu vou pegar o mesmo óleo Que eu troquei E vou pôr no seu carro Ele falou Tudo bem Eu peguei o mesmo óleo Fiz uma troca dele Grátis Gratuita Aí no carro dele Eu troquei o filtro Fiz tudo certinho Bonitinho Sarou No carro dessa pessoa Como eu contei para vocês Eu não troquei o filtro E nem removi Fora Nem o cárter Removi para lavar o zinho Foi uma troca Mais barata Que resultou Na travada do câmbio Graças a Deus pessoal Não arrumou confusão Mas eu fiz essa gentileza Para o dono do carro Também Falei para ele A próxima troca de óleo de motor Também seria Cortesia da casa E que eu estava disposto A reembolsar A filha dele Pelo valor do câmbio Pelo menos 50% Ele não aceitou Ainda hoje É cliente meu Graças a Deus Essa é a minha atitude Depois desse dia Não usei mais esse óleo Dessa marca Passei a usar Valvoline Hoje estou usando O Repsol Por uma questão comercial E também porque Ele é melhor É melhor Bem melhor Eu vou mostrar para vocês Semana que vem Mas eu volto a repetir Pelo amor de Deus Porque nós estamos na internet Pessoal Vai vir o Zurubu Nos comentários Ele vai vir o Zurubu E fala assim É então quer dizer que você estava vendendo óleo ruim para o povo Não gente O Valvoline é bom Já expliquei isso em outros vídeos Mas eu estou vendo Que o Repsol É superior Mob É BR Então uma pergunta Esse aditivo para Dígios XP3 E XP3HL é bom Tenho ouvido falar muito bem dele Em grupos de propriedade De Toyota Lux E Prado Então Mob É o seguinte cara Até o Dick me perguntou Sobre esse aditivo aí E eu falei para ele Que ele é um conservador de óleos Ele mantém Toda aquela impureza Fungo Bactérias Do óleo dígios Sob controle Vamos dizer assim E mantém o óleo dígios Mais as suas características As suas propriedades químicas Originais Então ele é um conservador de óleo Eu já ouvi falar dele Mas nunca usei Não conheço ninguém que usou ainda Portanto não vou recomendar E não vou criticar E nem vou falar que é bom Beleza? Moçada E como encerramento Das perguntas e respostas De hoje do BDM Vou responder uma pergunta Que são três pessoas Que fizeram a mesma pergunta Olha só O Gildo O Nando Alditec E o TDI Eles fizeram a pergunta assim Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui A pergunta do Gildo Moçada Netão Uma pergunta que não quer calar Qual é a potência Desmotor da Pajero Full Com isso Essa caminete vai virar Num trem bala na ordovia Porque com certeza O motor da Pajero Full É mais potente Nem a Maró Que vai andar com isso aí Então Calma lá Vamos ver agora Do Nando Do TDI Muito top o vídeo Netão Trabalho excelente Valeu TDI Ao meu ver Parece que o motor da Pajero Full Que foi utilizado na Triton É um motor da Full De 200 cavalos Pois nessa versão A Pajero tinha turbina De geometria variável O que pode estar relacionado Com a diferença Do posicionamento Do câmbio De retorno da turbina Além disso O fato de produzir maior potência Poderia ser um dos indícios Para um coletor de admissão Diferença De maior fluxo Abraço TDI Caio Está com o pé de razão E vamos agora A parte do Nando O Nando até que fala assim Netão tem algumas dúvidas Andei pesquisando Sobre essa diferença Do U De um para o outro Mas não consegui Muita informação não Já que tem essas diferenças Externas aí Será que o pistão Anéis Biela E bronzinamento Não tem alguma diferença Também Ou será que a parte Sensores de leitura Sofrerá alguma diferença Mesmo que ser Imperceptível O Nando E suas perguntas Misteriosas Nando Gildo E TDI Pois é Vamos lá Vamos escutar O áudio Do comprador Da Pagelo Olha o que ele me mandou hoje Eu liguei para ele Para ver como é que está O veículo Por WhatsApp E ele me mandou Essa resposta aí Vamos escutar Boa tarde Neto Tudo bem Neto Aqui quem está falando É o Gouveia Aquele rapaz Que você fez A revisão Na Triton Tudo bem Trocou o motor Para mim Fez aquela revisão Toda aí Neto Eu estou Falando com você Para te parabenizar Pelo seu serviço Está de parabéns Pela sua qualidade De serviço Da mecânica Pelo atendimento E pelo acabamento O acabamento Do seu serviço Foi muito bom Aquelas pinturas de roda Que você fez Pintou tudo certinho Lá Fez a diferença Fez a diferença No acabamento A caminhonete ficou 100% A caminhonete está andando A caminhonete ficou boa Excelente, excelente O motor está sequinho A caminhonete não esquenta A caminhonete ficou redonda Não está gastando Está econômica Pensa num trem Que ficou bom Então Ficou muito bom mesmo Está de parabéns O trem ficou redondinho Então está beleza Mantenha o padrão Um abraço Falou Ele gostou muito Realmente Esse motor da Pagela É de 200 cavalos A Triton Segundo ele Com o de sugiro Virou um trem bala Ficou econômica Segundo ele Econômica Resposta Não fumasse Nada O carro Ele gostou do serviço É um swap De motor Como a gente chama Colocar um motor melhor No carro Fizemos um swap De motor E ele gostou Do nosso acabamento O TDI Explicou As diferenças E Gildo Em relação ao Maroc V6 Se for Maroc V6 A Maroc vai ganhar A Maroc tem 258 cavalos E é V6 Então Nesse caso vai ganhar Mas Ficou Muito bom o serviço Beleza E quantas diferenças Internas Pistão Anéis Brosina Cara só desmontando Para ver E eu não desmontei Até por causa De motivo de garantia O motor tem que vir Instalar E funcionar A parte de sensores A gente Ligou aqui Usamos toda a parte Sensor Da própria Triton Que após a troca Da tubagem Tudo deu certo Ficou 100% Não apresentou nada Nenhuma diferença Não apresentou nada Ficou legal Pra caramba E o TDI Dessa explicação Muito inteligente A gente já percebeu Outros comentários Muito inteligentes dele Então Ficou Nota 10 Swap De motor Motor da Parreiro Full Na Triton Beleza moçada Então Vamos encerrar Mas esse Percute ao mecânico Netão Tempo de quarentena Fique em casa Aqui na minha cidade Como eu já falei pra vocês A quarentena Foi Reduzida Pra cinquenta por cento Só tá eu Menino chinês Milionário E o Percista O meu Percista Ah não deu certo O meu Percista E tamo junto Moçada Então vamos cuidar Vamos fazer a nossa parte Existe essa guerra política No Brasil aí Ninguém sabe Quem Quem tá certo Quem tá errado Se querem parar Se não querem Mas enfim Façamos a nossa parte Beleza moçada E pra Não perdermos o costume As gêmeas Gente Gente O canal do Tio Net Está bombando Então não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Águia auto mecânica Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Moça O Mauro Franco Falou Temos muito em comum Hilux Paixão por mecânica O Mauro Franco Falou Temos muito em comum Hilux Paixão por mecânica 3, 2, 1 Olha pra mim aqui O China Olha pra mim aqui Vê se tem um alarme Na tela do celular ali É aí Só cancela Vê se tem uma tela Uma alarme Tá fumando Beleza A máquina tá limpa Vamos ver Obrigado Josiane Tomás Tá contando O Debaixo aí Moçada E pra encerrar As Moçada E pra encerrar As perguntas E respostas De hoje Vou responder Uma pergunta Três perguntas Ô China Não sei o que é agora Já tá acabando aqui Pena Dez minutos Pena vem Tá doente E eu Tenho aqui Segurando ele Ô bilionário Você é um homem de ouro Meu Deus do céu Moçada E pra encerra Moçada E pra encerramos Hoje Moçada E para encerrar E aí Você não terminou Filha da mãe